Cara, também nessa terça-feira começa oficialmente o período de campanha eleitoral no Brasil, né? O presidente Jair Bolsonaro vai inaugurar sua campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, no exato local onde tomou uma facada em 2018. Também está prevista uma visita à Santa Casa de Misericórdia, onde o então deputado federal foi socorrido. Já o ex-presidente Lula marcou o início da campanha em frente à fábrica da MWM Motors em Jurubatuba, zona sul de São Paulo. Os trabalhadores da fábrica são próximos da Força Sindical, que é chefiada pelo deputado federal Paulinho da Força. Esperado esse movimento por parte dos presidenciáveis, Piperno? Ah, William, eu acho que, claro, que todos eles buscam simbolismos, né? E buscam, sobretudo, oportunidades aí por fazerem boas imagens para divulgar nos seus programas de televisão. Então, não é mal, não tem nada de excepcional o Lula recorrer à sua velha base sindical, né? Ele, como um ex-metalúrgico, Bolsonaro, achar que aquele ambiente de juiz de fora, onde ele, de fato, sofreu um atentado, e é bom que isso fique muito bem claro, também traga algum tipo de recordação repleta aí de um forte simbolismo, né? Para quem sabe falar que a Fênix vai recomeçar aí uma outra campanha e tal. É normal, não vejo nada de muito surpreendente nessas escolhas. Bom, você falou, Lula, voltando à sua velha base. E aí eu pergunto, ele vai, então, buscar lá os sindicalistas. Qual seria a velha base de Bolsonaro, Piperno? A velha base de Bolsonaro? Ah, eu vou falar um negócio para você. Quem sabe aí, né, uma rede esticada para ele ficar lá, enfim, tomando sol esticadão o tempo inteiro, porque ele não gosta de trabalhar. Então, eu fico imaginando o que seria a base dele. Quer dizer, o que é a base de Bolsonaro? Não, mas aí que está o negócio. Bolsonaro não trabalha. Qual foi a última vez que Bolsonaro trabalhou? Porque ele fica andando de moto. Você sabe que outro dia, um dos Magi, um dos Magi lá, um primo lá do Bairro Magi, né, o rei da soja, outro dia ele chamou o Bolsonaro de motoqueiro irresponsável, fazendo uma alusão às muitas motocicletas. Honestamente, eu não sei dizer qual seria a base de apoio nesse sentido aí do presidente Bolsonaro. Então, vamos lá. Acho que isso daí é um sinal dos tempos aí de desespero da esquerda. Quando o negócio fica ruim para eles, quer dizer, as manchetes são boas, o preço do combustível está caindo, o PIB foi revisado para cima de novo. Quer dizer, o que o Pipé não tem para falar? Nada. Aí ele vem com esse papo. Fulano não trabalha, ciclano não trabalha. Aí ele vem com essa pseudo isenção, né, ele elogia a Tereza Cristina. Não, mas veja, eu sou analista, eu elogio a Tereza Cristina, eu acho ela boa. Um ministro. É, mas assim, o que fez o Brasil caminhar para frente nesse tempo pandêmico foi exatamente todo o resto da equipe, eu, Bolsonaro, por meio das políticas públicas por eles conduzidas. Então, quer dizer, não existe aqui algum tipo de crítica objetiva. É só subjetivismo puro, abstrato, genérico e raso. Porque ele está falando, fulano não trabalha. Aí você vê as condições do país melhorando, as reformas do Ministério da Economia surtindo efeito. Nossa, que progresso. E em algum momento, como que você vai atribuir isso à falta de trabalho? Então, quer dizer, aí já mostra como o Piper ainda está com aquele véu, aquela cegueira ainda ideológica cobrindo os olhos dele. Mas, se você fosse falar para mim, a base do Lula continua a mesma? É óbvio que não. A base do Lula fragmentou completamente. Ele está numa situação de desespero total. Que é, você ter que demonizar a outra adversária a qualquer custo. Então, ele está fazendo isso diariamente. E daí você vê nas próprias redes sociais. Você vê como permeia pelas redes sociais o Bolsonaro. E você vê como o Lula está isolado. Está completamente isolado. E a justificativa que eles dão é que... Até ouvir a justificativa do Janones é um negócio risível, é patético. Não, porque os nossos meios são mais democráticos. As redes deles não são democráticas. O cara vem com um papo de maluco para tentar justificar o injustificável. Você desconstruiu o Piper, mas eu quero saber o seguinte. Para onde o Bolsonaro vai? Na sua base? Qual é a base do Bolsonaro? É Deodoro lá no campo dos afonsos, tem os militares? A base do Bolsonaro tem uma grande parcela da população que vê na agenda liberal e na agenda conservadora todos os princípios e valores que devem nortear e conduzir o homem público na figura do Bolsonaro. Então, sim, tem muita gente que segue ele por uma questão de princípio. E tem muita gente que segue ele por ser antipetista. Esta é a grande base do Bolsonaro. E é ela que representa hoje a popularidade gigantesca que ele tem. E aí, Aida, a juiz de fora, é onde ele encontra esse eleitorado? Não, ali é onde começa tudo. Onde a esquerda diz que ele é um jogo. Existe uma simbologia, sim, porque esse discurso odioso dessa galera maluca que fica falando que ele é isso, que é aquilo, esse discurso incentiva só ódio. Só ódio. E essa imprensa ridícula e isentona, ela só fica destilando esse ódio para tentar criar um ambiente de medo nas pessoas. E a gente já está vendo que não existe porque a bolha foi furada. Deixa eu só dizer uma coisa sobre isso. Ouvi tanta coisa agora que... Tanta verdade. Eu diria para você, William, que ele vai realmente para Minas Gerais em busca dessa simbologia de resgatar isso aí, né? Aquilo foi um turno importante da campanha. E, na verdade, vai também, talvez, iniciar uma campanha mais forte em Minas Gerais, um estado onde ele tem grande desvantagem até aqui. Todo mundo sabe que Minas Gerais é uma espécie, assim, de um resumo, um microcosmo de todo país e, não à toa, todos os eleitos presidentes da República até hoje acabaram ganhando em Minas Gerais. Quem perde em Minas acaba perdendo a eleição. Agora, mais do que isso, eu diria para você que o Marco tocou na questão de redes sociais, eles têm uma obsessão por isso. E o Janones, inclusive, deu um show nesses últimos dias e a live dele com o Lula deu muito mais do que essas aí que estão citando. O Janones, inclusive, falou sobre isso e quem quiser pode buscar lá os números que ele forneceu. Agora, o Janones também é um deputado de Minas Gerais. Então, é claro que isso alavanca ainda mais a candidatura a Lula no segundo estado, no segundo colégio eleitoral do país. Então, é óbvio que eles vão precisar reforçar a campanha lá, porque, geralmente, a vantagem do Lula em Minas Gerais é de cerca de 10 pontos para cima. E, por sinal, hoje saiu uma outra pesquisa, FSB, mostrando que a diferença entre os dois, de novo, foi bem ampliada. Então, aí você vê que pesquisa não vale para nada, né? Tem pesquisa que está assim, tem pesquisa que está perto. Aí você fala qual que é o critério metodológico da pesquisa. Aí você lê as perguntas como a gente já fez lá atrás, no 3 em 1, você vê que é tudo enviesado, é uma porcaria. Então, qual que é o jeito que a população está descobrindo a picaretagem dessas pesquisas? Primeiro que a maior parte delas é tudo comprado, é normal. Então, alguém compra, alguém financia a pesquisa e não se sabe, muitas vezes, quem é esse alguém. Tipo de mafé, né? Não, não. Vontade política, né? Premissa ideológica, política de querer conduzir a galera como se fosse gado. Já é um desrespeito isso. Ó, eu vou falar para você, Piperna. Quer dizer, é um desrespeito. Abrir o jornal. Deixa eu falar uma coisa para você. Instituto de desrespeito público, é isso? O que você está dizendo é que é instituto de desrespeito. Instituto de pesquisa desrespeita. Desrespeita o critério metodológico, que nunca é transparente e aberto. Ou seja, então o Instituto de Pesquisa está agindo de mafé. É isso que você quer dizer. Você tem mafé, você tem instituto comprado, você tem de tudo. Mas não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou falar, você abre o jornal de manhã já é um desrespeito. A inteligência do homem médio, qualquer pessoa que abre aquela porcaria fala, pô, esse cara está querendo me manipular, você já vê na manchete. Viralizou o negócio do MAS. Por quê? Porque existe tentativa de colar narrativa o tempo todo. E essa bolha está sendo furada. Os brasileiros estão acordando para isso. Ainda bem. Por quê? Porque eles descobriram outro meio de acessar a informação, que é por meio da rede social. Que a qualquer custo essa galera autoritária da esquerda, essa galera da esquerda fica tentando controlar. Seja por meio de agência de checagem, agência de checagem de fato, que é uma bobagem. É um grupo de gente, de pessoas, que se auto-intitula isentão da vez. E tem tudo um viés socialista, esquerdista de mundo. Essa é a verdade. Não tem agência de checagem que tentara por limitar a liberdade de expressão. Então, é um mundo socialista, tradicional, família mesquita. Vai na redação lá. Os quatro centões das mesquitas. Que beleza. Vamos lá, gente. Vocês estão falando sobre as lives, né? Então, muitos falam que a live do Lula, em 19 minutos, bateu 1,1 milhão de pessoas. Mas levando em consideração o número de brasileiros, 200 e burdoadas, milhões, 212 milhões de brasileiros, eu pergunto aos senhores, isso realmente faz diferença? Onde a gente tem um universo, na verdade, de 156 milhões de eleitores e eleitoras. Esse número é tão significante assim? Não, o que faz diferença, William, e o Piper não vai concordar com isso. É o conteúdo. Não importa quantas vezes o mesmo conteúdo porcaria do Lula foi repetido. O Lula vira e fala, eu não vou governar, eu vou cuidar do povo. O pessoal não engole mais esse lixo. É simples assim. O Bolsonaro, não. Ele responde na lata uma coisa que é perguntado pra ele, sem nenhum tipo de questionário pré-aprovado pela equipe dele. Ele sentou numa cadeira e respondeu. Papo reto. É isso que as pessoas querem. O Lula é velha política. Simone Tebet, Lula, essa galera tá com a cabeça atrasada uns 15 anos. O Bolsonaro, ele quebrou esse paradigma. É só enxergar isso que você vai ver. Que o povão acordou pra isso. A população acordou pra isso. É, Piperno, quando o Marco fala que é isso que o povão quer, é, vamos lá, vocês podem me ajudar, tanto o Marco quanto o Piperno, de onde saiu essa informação? Bom, saiu da cabeça da extrema-direita que tá desesperada. Perdendo em todos os levantamentos, desde o começo da campanha, tá desesperada. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Eles não são bobos. Eles estão vendo o histórico, por exemplo, aqui na América do Sul e Europa, e perceberam que eles estão perdendo todas as eleições. Você acabou de acusar o Bolsonaro de almoçar com o homicida. Não é que estão perdendo algumas. Tem que estar desesperado, Piperno. Eles estão perdendo todas. Você acabou de falar que o Bolsonaro almoçou com o homicida. Me fala quem tá desesperado. Você e a Mônica Bergamo, ou a direita que só desmentiu isso e não inventa almoço com o homicida do Lula. Quem tá desesperado? Aí foi um golpe muito baixo. Porque eu acabei de falar que eu errei. Sim, mas errou mesmo. E vai ser lembrado isso. Claro que vai ser lembrado. Vai. Vai ser lembrado. Agora eu vou falar. Vai ser lembrado porque o porcaria do presidente, em vez de estar trabalhando, ele tá falando mal de mim em live. Em vez de estar trabalhando, ele foi se informar. Você pode chamar ele de inocido, ele não pode falar de você. Não é isso, não. Eu sou desimportante. Ele é o presidente da República. Ele, se estivesse trabalhando, se tivesse mais do que fazer, não teria ido a pedir a minha cabeça por aí. Ninguém pediu sua cabeça. Ele não pediu sua cabeça. Eu tenho informação. É outra mentira. Eu tenho informação. É mentira. Você não sabe a informação que eu tenho aqui de frente. É falso. Que você tá mentindo mais uma vez. É falso isso. Você é um mentiroso. Então tem que dar informação. Você é um mentiroso. Não vai ficar especulando. Não vou dar informação. Tem que falar. Não vou. Eu vou preservar a fonte. É, preservar a fonte. Eu vou preservar a fonte, sim. É mentira. Eu vou preservar a fonte. Inclusive, ele cita nessa entrevista pessoas para quem ele foi falar de mim. Ele cita. Tá lá. Ouça. Ele não falou que pediu sua cabeça. O meu vídeo tá lá. É mentira. O meu vídeo tá lá. Ele foi pedir minha cabeça para outras pessoas. Mas eu não quero falar isso porque você é mentiroso. Eu quero dizer o seguinte. É fácil agora. Você sempre foi mentiroso aqui. Você acabou de difundir fake news na cesta. Você tá me chamando de mentiroso. Você é mentiroso. Você difundiu fake news na cesta que tem a cara de pau de me chamar de mentiroso. Eu cometi um erro em um pedaço de uma informação. Um pedaço eu cometi um erro. Vim aqui e me retratei. Você mente todo dia e jamais fez uma retratação que você não tem dignidade para isso. Porque eu nunca tive esse papelão que eu tive que passar ao vivo aqui, inclusive. O papelão faz toda hora. O que você não faz é ter essa hombridade de falar assim. Puxa vida, eu errei. Que engraçado. Isso você nunca fez.